Seguinte, eu sou o Edu Koff, que eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu tô aqui em Nova York, né, pra quem não sabe, eu tô em Nova York, tô com um monte de gente aqui. Só que chegou pessoas, chegou mais gente. Se não bastasse ter eu, o Portuga, o Mu e o Afri, agora também chegou o John e o Renato. É, vamos dominar Nova York. A Bregman tá chegando, Nova York. Por que o brasileiro chama Nova York? É New York, né? É, mas a gente brasileira tudo. Por quê? Eu também não sei. Nova York, Nova. Ah, mas é que a gente tenta traduzir. É que, tipo assim, eu não entendo por que as pessoas traduzem nome. É muito chato traduzir nome, você não tem noção. Eu, quando cheguei aqui, eu fui estudar, vocês sabem disso. E aí, a professora, os professores, todo mundo que dá aula lá é americano. Ou, sei lá, é um japonês, porém ele só fala inglês. E aí, o cara meio que tenta traduzir o meu nome. Tinha uma professora que cismou em me chamar de Eri. Mas eu não sou Eri, eu sou Edu. Nome não tem que traduzir, nome tem que permanecer igual. Então, por isso que eu acho estranho, tipo, o cara mudar pra Nova York. Mas a gente fala, né? Costuma. É uma bosta, eu vou parar com isso. Tem outros nomes que os brasileiros traduzem, tipo, São Diego. É uma cidade que se chama San Diego. É com um N, San Diego. Só que daí o brasileiro traduz pra São Diego. São Francisco é a mesma coisa, mas é San Francisco. San, não São. E o seu? Como que é o seu nome, irmão? Meu nome, putz, isso aqui é difícil, cara. É, ó, meu nome é Murilo. Eu tenho que falar, eu falo Murilo normal, porque senão tem Murilo. Murilo, Dele, Tozet, De Silva. Meu Deus. Eu também falo Eduardo. 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 É, porque o R deles é diferente. É. Mas agora, traduzi. O meu, eles escrevem Lois. L-O-U-S-I. Lois. Sendo que é Luiz, com L-U-Z-I-Z. Nossa, ele não tava falando a minha nome dele. Eu me buguei, eu buguei com S-I. Aêêê. Por que você tá rindo, já? Porque eu sei que você vai gastar. Eu gostei. Gostou? Gostou mesmo? Curtiu? Não, ficou da hora. Combinou comigo, com o cabelo grande? Eu acho que combinou, não sei. Combinou, combinou. Cadê o Renato? Ele tá descansando lá em cima. Sério? Renato não aguenta o nosso pique, né, Edu? A gente saiu de Houston, foi pro Orlando. Chegamos meia-noite, aí eu fiquei acordado a noite toda, fiz até live. Deu quatro e pouca da manhã, a gente foi pro aeroporto, pegamos o voo e agora estamos aqui. Eu dormi nos dois voos, então tô tranquilo. Renato não aguenta. E o afrima tá aqui, ó. E aí, mamãe que doido. Mandando um taxi aí. Pra quê? Pro amor da vida dele. Meu Deus. Pra moça que ele está casando. Que casando, John? Ué, tô ligado que tem um casamento. É verdade. Edu, ficou sabendo um negócio, tava querendo casar com o John Vlogs também. Olha, não sei quem. Jó, que é pra brincar. Não brinca. Então voltou? Voltou, John e John? Olha. Voltou com a ex? Eu não falei nada de ex, quem tava falando aí é você, Edu Koff. Eu falei que tamo querendo casar com ele, entendeu? Até porque, ó, um menino bonito, bundudo, que quer querer casar com ele. Não, mas isso aí é verdade, John. Não é nem por causa, assim, de você ser bonito, bundudo, mas sim por ter um cartãozinho verde que funciona na América. Quer casar comigo? O Afri tá querendo um também. Tá doido atrás de um. Mas agora ele vai ganhar sabe o quê? O passaporte europeu. É, vai poder morar em Portugal, na França, mas eu quero morar aqui. Pode morar na Noruega, pode morar na Alemanha, em qualquer lugar. Eu quero morar aqui. Junto com o meu vrô. Mas você foi pra pessoa rara então, né, mano? Você devia estar caçado numa americana. Você achou que ela era gringa, né? Dá tempo ainda. Se você gosta dela, não tem o porquê. Depois você arruma o visto. Verdade, verdade. Queria te falar não, mas o It é coisa, pra gente pegar já já. Vixe. Vixe. Unha. Quem tá perdido aqui? Mano, eu pedi pra ele trazer um desodorante de casa. Ele me caça. É porque você mandou uma mensagem falando o seguinte. Toma cuidado que às vezes pode pedir no avião. Aí eu falei, agora eu não entendi. Se eles vão encrencar comigo quando eu tava levando desodorante ou não. Aí você deixou eu comprar aqui? Aí eu deixei. Uma coisa, isso aqui não é desodorante não, tá? É body spray. Você comprou errado. É pra passar aqui no corpo, ó. Passa da mesma maneira. Desodorante é desodorante. Body spray é body spray. É pro corpo. É, body spray. É pro corpo. É mesmo. Ô, Six. Toma aí, Six. Toma aí, um body spray. Não, não preciso. Não, não preciso. O cheiro é bom. O cheiro é bom. Eu esqueci de falar pra vocês, o Six também tá aqui. E aí eu falei pra ele, Six traz um desodorante de casa que eu esqueci o meu. Só que toma cuidado que é perigoso eles tentarem jogar o desodorante de fora lá no Real X. Aí o que ele faz? Não traz nada. Ele resolveu comprar aqui. Comprou um spray para corpo. Vocês, por favor. Tira esses boné da frente porque não foca o rosto de vocês. A cara fica escura. Isso. Aí, ó. Ah, agora tá focando, ó. A galera fica perguntando. Sua câmera tá estragada, Edu? Por que não tá focando? O Affle? E na verdade não. É porque ele fica esse boné aí, ó. Eu sei porquê. É que o Affle é muito bonito pra sua câmera focar nele. Entendi. Mas não, Affle. Deve ser isso mesmo. Fala pra galera que isso é muito bonito. Dá risadinha, Affle. Queixinho torto, não foca. Dá risadinha. Não, eu não sei o que fazer com esse cabelo. Por isso que os boné do copo. Rafa. Tá louco? Aí fica pior. Não, aí você não vai ter cabelo pra se preocupar. Não. Minha cabeça é muito feia, careca. Eu já vi. Eu já vi, eu já vi careca. Eu já vi. Times Square bolada, movimentada. Nunca para esse lugar. Vambora agora. Comprar o quê? Comida? É só isso que a gente faz? Como? Então, o que é? Um, você pode pegar o que é 57 e 7, Arthur. 57 e 7, ok, obrigado. Obrigado. Me comparar a 57 e 7. Pô, serão, serão, serão. Ah. Quero ir na Apple, ver se já tem um iPhone lá pra gente ver. Pelo menos pegar na mão, tá ligado? Aqui é a Apple Mundial. Aqui é a primeira Apple. A Apple mais rica. Então, eu quero ir na Apple pra ver se eu consigo pegar o iPhone novo na mão. Vamos? Bora. Tô no trem já, né? Será que já tem o iPhone X aqui? O XS? Eu acho que não. Nem pra ver? Acho que não. O cara falou que só vai estar em display na sexta. Eu comprei esse, você comprou? É igual o meu, mano. Isso é só maior. Me fala a parada diferente. Fala. Você fala. Eu vou gastar mil dólares só pro teu monitor. 50, né, John John? Tá ligado? Tem uns planos aí da Verizon que você paga. Você paga 50 mil só. Mas no final da história do plano, você sabe quanto é que você tá pagando, né? Quanto? Você paga o balão todo, Edu. Me paga. É dois anos só? 50 por mês? Conta aí. Mesmo assim, cara. Eles tão ganhando dinheiro. Você paga 50 por mês mais o plano. O plano tá embutido lá o dinheirinho. Que vai ser tipo 100 porrada, 200 dólares. Os caras não fazem coisa pra perder dinheiro. Eles tão fazendo coisa pra ganhar. Eles financiam pra você o celular. Aí você paga 50. Ah, tão pagando 50. No final da história, você pagou tipo uns 200, 350 a mais. Não pagou. Repara as contas. 50 vezes 12? Eu sei. 5 vezes 12 dá 60, tá? Tem dois anos. Mano, beleza. E eu posso trocar todo ano o celular. Ou seja, eu vou ter dois celulares pelo preço de um. Entendi. Tá certo. Você vai fazer vídeo mesmo? Tem que comprar mesmo. Eu queria comprar o Apple Watch novo. Eu achei muito bonito. Vai combinar você pegar a piscininha aqui, ó. Tá faltando coisa no seu braço. Tá colocando bandaninha. Tá colocando camisetinha nova. Não tá usando mais short academia. Só falta agora um bracinho. Vamos passar na Louis Vuitton ali. Não. Meu Deus do céu. Não faz isso comigo, não. Ele não gosta de Louis Vuitton. Ele gosta de Gucci. Vamos passar na Gucci. Então vamos passar na Versace. Pra você comprar o anel. Tá maluco? Não gosta de anel não, mano. Não gosta de anel não. Quem precisa de anel é o Affle, hein? Ele já deu pra namorada dele. Só ele que não tá usando. Eu não gosto de nada nos meus dedos, mano. Juro. Tadinha da pessoa que eu, tipo, for casar, que eu vou falar que eu não vou usar o anel. Até você ver o que é mó legal na foto e aí você começa a usar. Não, você compra aquelas correntinhas, usa na correntinha assim, ó. Também não gosto de cordão. Parece que eu tô, tipo, sufocado com os meus cordões. Eu acho que tem gente aí que tá assistindo isso aí e deve sentir a mesma coisa. Quando bota o cordão, parece que tá sufocando. Aqui, ó. Não gosta nem de falar. Fomos na loja da Apple, mas não tem o iPhone novo. O Six tá precisando. Mostra seu iPhone aí, Six. Aí, ó. Olha o iPhone do Six. Tá dando pra ver tranquilo. Tá maravilhoso. Tá zoando. Mano, que decepção, sério. Olha. Mano, é que, tipo, aqui tá branco. Olha aí o negócio. Olha isso. Tem uns pretão. Sabe qual que é o problema? O problema nem é o quebrado. O problema é que, do nada, ele começa a ficar verde, ele começa a ficar branco. E aí, do nada, ele para. Entendeu? Mas, a gente tá pensando em uma solução pra poder resolver isso. E isso foi culpa do skate, né? Não, foi culpa minha. O skate não tem culpa de nada. Eu que fui imprudente e não vi o degrau. Degrau? Você tentou subir um degrau no skate? Não, é que eu não vi um degrau. Eu tava andando e eu olhei pro lado. E aí, tinha um degrau. E eu bati, o skate parou e eu fui pra frente. Você podia ter deixado ali, que eles arrumavam. É? É. De grátis? Não, óbvio que não, né? Mas, arrumava. Vamos pensar. Melhor comprar um novo, né? Eu tô pensando em comprar um novo. Mas, vamos pensar. Mas, de qualquer forma, você tem que arrumar esse pra dar pra alguém ou vender. Exatamente. Então, vai ter que vir aqui hoje à noite. Será? Mas, eu não sei. Se o Six for vir hoje ou amanhã, ele pode vir em qualquer horário. Porque aquela Apple ali é 24 horas. É a Apple mais viga do mundo. Então, se o iPhone não lançou ainda ali, é porque vai lançar mesmo em todo lugar sexta-feira. E sexta-feira, eu vou pegar o meu, porque eu já comprei na pré-venda. Então, eu vou chegar lá na hora, com a minha sacolinha da Apple. E vou passar na fila, assim, do lado de todo mundo. Falar, olha. Fiquei acordado. Sofri na escola. Fiquei sonolento. O dia todo estudando. Mas, eu comprei o meu iPhone. Estou aqui, ó. Passando na frente de vocês. Eu vou ter que ir lá de madrugada pra pegar a fila. Mas, você não comprou? Eu comprei, mas meu cartão não pagou. Então, eu vou ter que entrar na fila. Senão, eu tenho horário marcado lá pra pegar o iPhone. Mas, então, me dei mal. E você, Junior? Não vai comprar mesmo, então? Não. Não vou. Eu vou comprar o Apple Watch novo. Vamos mudar a opinião do John. Simplesmente, aqui no canal do John, a gente vê aqui, ó. Quatro vídeos de iPhone X. Só dois desses vídeos aqui, tem mais de um milhão de visualizações. O quê? Meus vídeos de iPhone X, é... Talvez eu compre. Não, mano. Eu não posso gastar mil dólares, cara. Só pra um negócio maior, Edu. Não vale a pena. Por isso que eu falei. Pega plano, que plano sai mais barato. Você troca o iPhone todo ano. E ainda por cima, só paga um iPhone. Mas, Edu, eu não gosto de financiar, mano. Você tem que parar e pensar o quê? Você já paga 50 dólares por mês pra usar o seu celular. Pra ter internet, pra ligar. Então, você vai pagar de qualquer forma, cara. Hum... Hum... Pensa o seu caso. Ali eu peço o celular dele. Cara, bobo! Primeira vez, tio Potler? Primeira vez. Vamos ver se é bom. O simbolado. Todo mundo com câmera. Que coisa, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, John? Viajando com câmera. Né? Ó, o afrinho também, ó. Seu namorado. Pô, quem te viu, quem te viu. Trazendo Coca-Cola pra nós. Grameu. É né, o afrinho. Caraca, amigo bom é assim, mano. Amigo bom é aquele que vai lá encher o refil do cara. Nossa, entendi. Mas tá cheio ainda. Quando terminar, eu posso pensar em lá. Parece que o mundo não gostou muito do tio Potler, não, mano. Ele foi lá no McDonald's comer enquanto a gente veio aqui na Best Buy. Vim aqui procurar um mouse pra eu editar meus vídeos. Porque eu esqueci meu mouse em casa. Nossa, saiu com tanta pressa de casa que, tipo, eu esqueci um monte de coisa. Mas beleza, né? O mouse ali não vai me matar, não. Pelo menos depois eu vou ter mouse pra levar. Sempre que eu quiser. Porque eu tiro o meu do computador pra usar no notebook quando eu viajo. Mas hoje eu esqueci, né? Então aqui, ó. Razerzinho. Vai dominar. Caramba, do nada começou a chover, mano. Ainda bem que a gente tá aqui do lado já. Estamos na Times Square e vai dar tempo da gente chegar no hotel rapidão. Mas não tô gostando não, mano. Tá calor, tá chovendo. Eu queria tanto que tivesse frio aqui. Eu adoro vitibulosa. Tem um lugar aqui que foi, tipo, nosso encontro, lembra? Primeira vez. É verdade. Tem uma foto da Brackman inteira aqui, ó. A gente tem que tirar outra depois. Ah, a primeira vez que eu vi o John, é verdade. Ele foi aqui na Times Square. Eu vi ele aqui, ó. Tipo, literalmente aqui. Ele chegou do aeroporto, veio pra cá e encontrou a gente aqui. Lá no outro lado. É mesmo. Oi, amigo. Vamos acordar? Vamos. Tá muito lindo assim, sabia? Ai, meu Deus. Tá pelado? Não. Vai, amigo. Vem pro Nova York pra ficar em cama. Mano. Sai desse negócio. Sai desse negócio. Ô, minha... Tio, eu vou dormir aqui também porque ele tá puxando o bagulho. E arruma, hein, Renato. Tá maluco? Você vai dormir hoje falando isso. Ah, tem que dormir com as mongoloides aqui. Deixa eu perguntar um negócio pra você rapidinho. Ah. Você ouviu meu áudio? Que áudio? Que eu mandei pra você. Dois áudios bonitos? Não. Você vai pegar uma VAP e vai tirar aquelas marcas de pneu da mansão? Não. Não sei de nada, não. Ah, não sabe de nada, né? Renatinho ficou fazendo coisa errada com o carro dele na mansão e tá cheio de marca de pneu na rua. Mas ele vai chegar em Orlando, vai comprar uma VAP e vai tirar tudo daquilo. O que é VAP? É aquelas maquininhas de pressão que, sabe, que deixa o chão branco quando você passa água. É uma maquininha que tem pressão na água, sabe? Tipo, muito forte. Ele tá rindo da sua cara, ele sabe que é. O Rabicó não sabia. Não, mas ele falou rindo, esse palhaço. É que eu gosto de ver o Edu explicando pra galera. Não, foi pro Edu explicar pra galera que ele não sabe. Como é? Ali, queria que eu fizesse barulho. Entendi. Os efeitos sonoros do Edu, eles são muito bons. Faz o efeito sonoro aí, Edu. De furadeira. Faz o efeito sonoro do John. Esse é o efeito sonoro do John. Você quer a música do John? É. Consegui finalmente tirar o Renato do quarto. Mas adivinha o que eu tive que fazer? Chamar ele pra vir comer. Trouxe ele aqui pra comer no Shake and Check. Será que ele vai gostar? Será que ele vai achar melhor o Five Guys? Eu não sei se vocês sabem, mas Shake and Check, tipo, é um hambúrguer muito bom aqui dos Estados Unidos. E todo mundo que vem pros Estados Unidos tem que provar Shake and Check. Eu não sei se falar assim, mas é muito bom. E ele tá lá esperando pra pegar e comer. Pra pegar a nossa comida. Então, vamos ver. Coitado. Ai, se eu derrubar tudo. Tá pronto, Renatinho? Pronto pra quê? Pra provar. Você falou que é melhor que o Five Guys ou ele compede com o Five Guys? Não, não. É que, tipo assim, tem gente que fala que esse é melhor e a gente fala que o Five Guys é melhor. É tipo o Five Guys Panamera e esse aqui é o Camaro, que é mais além. É como se isso aqui fosse, sei lá, um GTR. Ah, sim. Qual que é o meu? Qual que é o seu? Qual que é o meu? O meu é sem tomate. Esse é o seu? Não tem cara boa, né? Cara, não. Nem um pouco. Preciso ir meio pra fora, tá ligado? Não sei. Vamos ver. Vamos ver se é um GTR mesmo ou se vai ser um Panamera. De hambúrguer ganha do Five Guys. Não é. Bem mais saboroso. Não é porque você já comeu o Five Guys. Não pode ser, mano. É bom, né? É muito bom. Esse aqui é top. Uma batatinha. Pronto, uma batatinha. Não é aquele do chips? Parece que ela é ruim, mas não é ruim. Se liga. É uma batata. Mas esse hambúrguer aqui, meu amigo, nota... Eu não sei se ele é mais salgado, que ele é muito mais saboroso. Acho que ganha do Five Guys. Você já comeu muito Five Guys? Não. Agora prova o milkshake. Sério, o milkshake de morango é muito melhor que o do chocolate. Qual que é qual o meu? Eu não sei. Qualquer um, qualquer um. Tá, vou nisso. Esse aqui é melhor que quem? É que tipo assim, aqui nos Estados Unidos, milkshake de chocolate não é tão bom. É o de morango que é bom. Prova esse milkshake. Mas eu não entendo, cada lugar que você me leva tem o melhor milkshake da vida. Five Guys é o melhor milkshake, McDonald's é o melhor. Qual que é o melhor? Esse é o melhor de morango. Decidiu? Vamos ver então. Você tem razão. Melhor hambúrguer e melhor... Diz que não tem em Orlando, não? Tem. Tem? Tem. O que você não levou lá? Ah, porque sei lá. A faca, a coca é a melhor aqui também. Vou experimentar a coca pra ver se a coca é a melhor. A coca é igual. Ah, então não. E aí, Renatinho? Até que enfim cheguei, hein? Curtiu? Curtiu, massa. Se você não é. A mulher quase bateu em mim ali, tá ligado? De leve, se assim, tá me escorre. Acontece isso toda hora. Ai, vamos lá então. Vamos ver o que o Portuga, os meninos estão fazendo. Vou encontrar eles, porque eles pediram minha companhia para ir para o mercado. Vou junto então, né? Vamos lá. Vai que a gente acha alguma coisinha para comprar, porque o Walmart é assim. A gente nunca sai do Walmart sem comprar nada. É um mal, uma maldição. Walmart e Best Buy. Sim. É uma maldição. Acordou, meu querido? Tá ansioso para ver a janela? Tô ansioso para lá para fora. A janela nem tanto. Mota a janela? Ela, olha. Deixa eu ver. Não. Aqui não. Vai aqui, ó. Para o meu quarto. Ah. Ali. Sem olhar para a janela, porque se olhar para a janela é meio chato. Olha para a esquerda. Isso. Isso. Continua olhando para a esquerda. Agora eu quero que você olhe um pedacinho só lá embaixo, ó. Vai lá. Aqui não, não. Não. Tem que ser lá fora. Nossa, eu tô com frio. Estou ansioso, Edu. O que eu vou fazer? Lá fora tá calor. Calor? Muito. Ainda bem. Aqui tá muito frio, Edu. O que você colocou aqui? Você quer fazer a gente ficar no Polo Norte, mano? Relaxa, amigo. Nossa. Lá fora? Vai lá, vai lá. Eu vou. Vamos lá ver se o Nova York, pela primeira vez. E aí, o que você achou? Mágico. Incrível. Chorou, não? Chorei. Te juro por Deus. John, John. Fala comigo. Renatinho quase chorou a hora que viu a time score acesa. Sério? Verdade. Mas peraí, calma aí. Ela fica acesa todo dia, não tem como acender. Tem, amigo. De noite. Não, o encanto da time score é de noite, mano. De dia eu tava normal. Ah, de noite ela brilha mais. Não, eu cheguei de noite e começou a encher o... Da, eu disfarcei o Edu. Ah, dá raiva não, Edu. Não é que ela brilha mais, é que o contraste dela fica mágico à noite. Porque o céu acaba tirando um pouco toda a iluminação e tal, entendeu? Aí à noite tá tudo escuro lá em cima e aí parece que você tá vivendo um dia artificial. Edu, você sabia que tem uma tela ali que a resolução dela é 8K? Aquela ali, ó. Essa daqui? Essa aí. É 8K. Eu não duvido. Olha lá, tá falando aí, ó. 8K resolution. Pode só tá escrito. Se eu escrever assim na minha testa, eu sou bonito, eu vou ficar bonito? Exatamente. Mas eu comparei por todas as coisas que eu vi aqui, de todas as telas, de todas as imagens, ela tem a imagem mais rica. Tipo, a resolução dela é top. Ok. A gente tem que ir agora aonde? Eu ia falar Best Buy, mas tá fechado. A gente tem que ir no Walmart. Eu tô bugando já, tô bugando. Tô perdendo o gênero das palavras. Porque no inglês não tem gênero. Eu tô meio ficando bugado. Faz a mágica pra mim? Que mágica? Tipo, fica mó bomba assim. Aí quando você pega e arruma pra mim, fica perfeito, por favor. Você fica mexendo toda hora? Por favor, arruma. Você fica mexendo? Tô coçando já, né? Por favor, a última vez. Todo dia eu chego aqui. Olha lá, olha lá. Seu aprendiz, seu aprendiz, mãe. Eu falei pra não fazer zona no mercado, John, John. Mas é pra tirar foto com a gente, né? Pode. Oi, oi, vai levantar. Vai, vai. Vai, tá levantando. John, John. Queria falar, não, mas você tá devendo comidas pra gente. Não tenho carteira. Ô, sério, sério. A tática do John é sempre essa. Ele sempre esquece a carteira pra não pagar nada. Ué, eu saí de casa, comprei um monte de coisa. Não tem um Gatorade, um chips. Não tem nada lá em casa, né? Alguém comeu tudo. Rabicó. Ele fica perguntando assim pra mim, assim, às vezes, assim, ó. De quem que é essa marmita que tá na geladeira? Mas, tipo, ele fala no final. Vai estragar. Gatorade agora estraga, azulzinho. É por isso que subiu a marmita minha. Esse dia, ó. Não é querer falar mal, não. Outra vai querer acusar o Rabicó. Mas tinha um Gatorade azul, era seu? Uhum. Ah, eu cheguei pra ele, o Rabicó. É seu esse Gatorade? Relaxa, é nosso. Pode pegar aí. Ah, é, né? Vamos mandar ele comprar uma caixa lá. É porque eu vi ele tomando, eu pedi e falei... É nosso, né, Rabicó? É nosso, né? Não, eu vi ele tomando, eu perguntei ao Rabicó, posso tomar um? Ele pega lá, é nosso, tranquilo, pode pegar. Eu não sabia que era seu, desculpa, então. Deixei uma caixa fechada aí, eu tirei, viajei, cheguei, cadê pra tomar um Gatorade? Nenhum. Nossa, lá em casa é foda, isso mesmo. Lá em casa é foda. O afim dos caras que roubam também. Eu pego do seu, então você não fala nada. Ele vai lá e rouba na minha geladeira toda vez. Uma vez nós chegou em casa, não tinha nem geladeira, pra você ter noção. Isso aí é uma longa história, de muito tempo atrás, que chegou agora no canal, não tá entendendo nada. Eu posso ficar, se você quiser. Não precisa também entender. Tá bom. O afim, a última vez que ele arrumou a namorada, ele foi embora e levou a geladeira embora. Sério? Foi isso que a gente tá deixando a namorada dele aqui agora, porque senão ele vai querer levar a nossa geladeira embora e vai embora também. Mas a geladeira era dele? Tipo assim, a gente combinou assim, eu compro uma coisa, você compra outra, eu compro uma coisa, você compra outra. Ah, uma TV ou uma geladeira? Sim. Então é nossa? Só que aí que tá, era a nossa. Na teoria, ele teria que avisar, assim, eu tô indo embora, compra outra geladeira, porque eu vou levar. Não, a gente subiu a geladeira e ficou. Comemos comendo aqui, na Times Square, porque os caras expulsaram a gente do McDonald's. Falou, tá na hora de limpar, vassa. Seu, eu tô puto? Não, mas é que o cara, ele achou que a gente não tava comendo no começo. Aí ele chegou, ó, vocês não tão comendo, rala daqui. Aí a gente falou, não, a gente tá comendo. Aí ele vazou, ele pediu desculpa. Só que depois, ele fez tipo um, tá, 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 não foi desculpa, é verdade. É, porque o cara era mal educado. Aí eu comprei, eu comprei uma coisa, falei, eu vou ficar aqui. Aí ele expulsou eu, mas todo mundo que tava lá na loja. Se ele tivesse expulsado só nós, eu ia ter ficado lá. É, gente, fui no mercado ali com o Portuga, comi. Agora estou aqui de volta na Times Square, nessa cidade iluminada, maravilhosa. E eu queria falar que é isso. Estamos todos aqui reunidos. Daqui uns dias vamos embora, mas vai dar pra relaxar, tá ligado? É isso que eu queria, eu também queria meio que apresentar Nova York pro Mu, pro Renato, que nunca tinha vindo aqui, e também pro Six, tinha muita vontade. Também dá um tempinho, né, porque eu não aguentava mal Orlando. Não sei se isso é possível, mas eu não aguentava mais Orlando. Mas não era tipo, eu não aguento mais Orlando, eu não aguentava mais ter que fazer algo importante e ao mesmo tempo viajar, e voltar, e viajar, e voltar. E daí eu tava falando, mano, eu tenho que viajar de verdade agora. É mais ou menos isso. Eu espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa um like e é nóis. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Um beijo pra quem não quer.